A Jovem Pan leva ao ar uma campanha pela despoluição de uns principais rios da cidade de São Paulo. Acompanhe agora mais um capítulo da série Repórteres do Rio Pinheiros com Daniel Leão. Os Repórteres do Rio Pinheiros A população muitas vezes sente a falta de locais para despejar o lixo. O comprador Davi Salomão diz que faz a sua parte em casa, separa o que é reciclável e o que é orgânico. Mas reclama que quando o caminhão chega, vai tudo para o mesmo lugar. Em casa eu estava fazendo aquele, separando reciclagem e o lixo. Só que fui ver não adianta, estou fazendo um serviço inválido. O caminhão chega, joga no mesmo lugar e chega lá e vira tudo. Isso aí acho que, né, devia ser selecionado. Ele não quer que o resultado seja em vão. Se o caminhão não vai levar o certo, o que é reciclável, então deixa, me indica um lugar que a gente possa colocar. A dica caso não haja recolhimento adequado é procurar um ecoponto mais próximo de sua casa ou de seu trabalho, onde há recipientes específicos para o lixo separado.